Vamos ouvir o pronunciamento do pré-candidato pelo PSL a uma vaga na Câmara Municipal, o delegado Sebastião Schultz. Imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Baranhão, onde nesse momento acontece a convenção do PSL, partido do delegado Sebastião Schultz, pré-candidato. Hoje estou aqui na convenção, vamos ouvir o pronunciamento. A Câmara, a Célia, que já partiu, a Jornal do Show, que partiu até aí, meu pai, meu pai, a minha Maria, a Maria que recebeu no show, também minha tia mãe, que partiu, do meu filho também, que é a mãe, a minha sogra que partiu também, a minha família que está presente, pode vir, a minha família de produtores de animais que estão presentes, e vamos nós, Luiz Davi, a Câmara dos Vereadores dos Políticos. Vamos parar de indicar a política pública municipal que não existe com relação à causa de mal. Vamos fugir. Vamos fugir a educação ambiental depois da Sama Falda, que isso é fundamental. No aspecto da segurança, vamos utilizar agora o municipal que nos agitem trânsito valorizando e fazer a organização desse recurso na sua aplicação da Elipom. O plano, aí, vou propor ao nosso presidente, que partiu no sistema de caráter emergencial, para fazermos um projeto de gestão do PSL para São Luís do Maranhão. E com isso, fazer com que o candidato que vencer para o prefeito, assuma o partido à execução desse projeto. O que significa que a política pública, que não existe praticamente, é que existem, são falaciosamente tão ineficazes em todos os sentidos. Quando a gente verifica que falta medicamento no esporte, alguma coisa está errada. Quando a gente verifica que os asfalto comportando os pedidos de carro, tem alguma coisa errada. Que a inundação da peça, tem alguma coisa errada. Que é alguma coisa errada, é falta de planejamento estratégico em matéria de conduzir política pública de Estado Municipal. Chega de mim ligar. A Câmara é o fórum da reivindicação, da luta pelas coisas que podemos associar em uma comunidade. Vereador significa vereador. Mas como? Não precisa de vereador, não sei cobrar. E exigir. Acho que mil que estudam os municipais. E se exigem com a participação, com voto consírito. Com voto consírito. Com voto consírito. Que o nosso projeto é esse. O nosso projeto é esse. É esse. Muito bom. Eu quero agradecer. Em tudo. Em cinco partidos. Que mais me convenceu. Foi o nosso vereador Chico Carvalho. A lei filial do SEM. Em razão da concluência dos valores. Sobretudo, respeito às liberdades individuais. E aos direitos humanos. E a questão do ecossistema. Especialmente a causa do animal. Eu não me enlouqueço. Eu não me enlouqueço. Você não me enlouquece. E aí, meu profundo agradecimento aos policiais civis, agentes, delegados de polícia, escravões. Agentes penitenciais, guardas municipais. Agentes de trânsito, protetores de animais. Pessoas que foram vítimas de crimes que estão aqui presentes. E nos colaboravam. Meu querido aí, o irmãozinho Abreu. Martinho lá no Rio Grande do Salvador Abreu. O pessoal, Kesson Rabeu. Iara, meu Deus do céu. São tantas pessoas lá. Aí Silvão é na direita. Silvão é na rubi. São Jô, é... Tayane. Meu querido e amado irmão. Vai para além do túmulo comigo. Tá? Em matéria de respeito, carinho e fraternidade. E o reencontro espiritual. Marcos Afonso. Que é a sua raiva de bota aí. Eu não posso lembrar também. Meu querido Gustavo Machado. Carinha, que está aqui com um grande gol. Meu outro preferido Machado. Ele vai ver com o gol do Flávio também. Fabiana, que meu Deus do céu. Linha, cadê Linha? Cadê Linha? Então, Linho, Linho não é. Linho não é. Linho não é. Um, dois, três. Puxando a sua vez. Um, dois, três. Puxando a sua vez. Vamos suportar em frente a partilha. Vamos suportar em frente a partilha. Nós precisamos, como bem colocou o goleiro, os demais, os demais aposentantes, eleger pelo menos cinco vereadores só para ter uma bancada forte. Para fazer a resistência. E isso é possível sim. Está aí, olha. A demonstração do trabalho de trazer de como expressões que vieram de maneira voluntária, de maneira consciente. Só foi usar o recurso que foi lápisado. E até se o pane for doado, olha que coisa velha lá. Eu não sei, eu só posso dizer o seguinte, senhoras e senhores, olha. Contem comigo, se já contavam, podem contar muito mais. Porque a voz gastou muito... Até porque eu sou cidadão de oficina, porque recebi o título de cidadão de oficina o ano passado, o ano passado. Recebi o título de cidadão maraense também, num choque de quase 20 anos, em Maranhão. Nesses 20 anos, quase 16, são aqui em São Luís. Tem várias políticas de repressão qualificada desenvolvida com a supermercência capital. Seja ela repressar o crime de homofobia, que é uma barbaridade. Tanto é que é o caso do Francisco da Chagas também, para o caso do Paulo, no qual nós conseguimos estancar as mortes das crianças em São Luís e Altamira, no estado do Pará, pela primeira vez na história do Estado. As mortes, as mortes próximas de sexo, da Guajajara, todas foram chocadas, porque prendemos, localizamos, identificamos e já está com 141 de coordenação. O caso das homofobias, né? O caso da causa dos animais, pela primeira vez os animais têm esse velho e morrer. Estamos ouvindo o pronunciamento do delegado Sebastião Schoen, ele que é pré-candidato pelo partido PSL, que hoje realiza a sua convenção aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Embaixo do SJ Notícias, da convenção do partido PSL. Com a palavra do delegado Sebastião Schoen, a fraternidade pelo partido PSL. O delegado Sebastião Schoen, que também é pré-candidato para o PSL. O delegado Sebastião Schoen, que tem uma pasta. A palavra emergencial rápido, como o mundo, vamos regalar o que vai nosso nome ali, para apensoar todos os plegados, toda a nossa luta, e mostrarmos, agora, o poder político local, ou estadual como todo, que o PSL realmente é forte, e vai eleger cinco ou mais vereadores. Por quê? Por quê? Na concepção deles, somos poucos, mas poucos unidos seremos? Muito. dar muito aos outros um dos outros um dos outros bem rápida e que é o Pai Filestial que nos abença em todos os indigos com todas as fluidas de energia de amor que vem do costo, que vem da rua que vem do sol, que vem dos mares que vem das florestas, que vem dos animais toda a cerveza, somos todos filhos do mesmo pão Pai nosso que está aqui sempre santificado seja o nosso mundo venha a honra do nosso reino seja feita a nossa tomada assim na terra é a nossa o pão nosso caralho é que da Deus perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles não me deixei cair em pedaça livra-me a minha alma a Maria cheia de graça bendita a sua voz entre as mulheres bendita o fruto do nosso vento Santa Maria, amor de Deus rogai a nós, pecadores agora, na hora de nossas mortes amém vou me contar a história de uma jovem Maria, minha mulher, meu amor de todos eu vou me fingir então, um mês profundo de agradecimento ao nosso presidente e entrega a palavra ao nosso presidente e aí vamos então o pronunciamento do delegado Sebastião Shoa pré-candidato pelo partilho PSL estamos aqui na convenção do PSL SJ Notícias imagens e reportagens Stenho John quero convidar com a nossa mesa meu amigo deputado Sérgio Frota que eu tenho o maior prazer de um dia dizer Sérgio Frota faz parte do PSL está filiado no PSL quando as maiores não são ministérios para convidar a rede com o presidente do PSDB da Raposa fazer parte da nossa mesa nesse momento fará uso da palavra o pré-candidato avaliador de São Luís Cristóvão ex-deputado São Paulo bom dia a todos doutor Shoa uma palavrinha aqui para o SJ Notícias hoje um dia importante convenção do PSL na sua pré-candidatura o que se espera daqui pra frente na largada inicial dessa campanha para a Câmara Municipal de São Luís sejam bem-vindos na Isiane China o show que deu essa renovada a partir dessa motivada é importante é fundamental isso o PSL é um partido que tem um espírito de família muito grande que abraça todos que chegam o presidente tem esse potencial esse carisma de agregar então isso é muito importante é fundamental para entrarmos numa disputa eleitoral e eu entrei aqui no PSL em 2006 eu fui candidato a vereador fui candidato a vereador em 2008 pela primeira vez tive 613 votos e depois fui candidato em 2014 deputado estadual começamos então com o pé negado Sebastião Ochoa é candidato a uma das vagas à Câmara Municipal e São Luís nas eleições deste ano aqui na capital maranhense SJ Notícia nas eleições 2016 direto na Assembleia Legislativa Convenção do PSL lá de 400 pessoas presentes a este evento tanto aqui embaixo como também lá na parte de cima lá na galeria muita gente fazendo parte aqui esse momento importante que é a conversão do PSL aqui em São Luís do Maranhão a nova doutora que vai sair ainda bem são projetos todos na época da nossa gestão não é fácil mas eu acho que com muita disposição com muita honestidade seriedade a gente consegue vencer a gente consegue avançar como deputado estadual eu apoio muito na área do Luís e a gente criamos aí temos a invitação para criar o Comitê de Bacia do Rio e da Petru que percorre aqui na cidade do Sul que percorre 1.400 km para chegar e abastece 60% da nossa capital e nós precisamos ter o Comitê de Bacia para poder fazer o manejo dos rios participamos o Comitê de Bacia do Rio e do Rio e do Rio que abastece três estados que passa por três estados Piauí, Maranhão e Ceará porque sem o Comitê de Bacia criado você não pode fazer o manejo dos rios que é receber recursos para fazer o trabalho de alta escritabilidade dos rios com a questão da promissão é necessário um trabalho forte para evitarmos a morte dos rios e é fundamental a importância é que haja água potável para que a gente leve até a casa do Cidadão porque sem água não há vida então eu queria saudar todos os nossos presença do PSL a área do esporte também é uma área que eu atuo bastante tem muitos esportistas no PSL isso é muito bom tem o nosso cara que vem que está jogando muita bola ainda então tem muita gente que atua na área do esporte eu também da minha presença sou o artilheiro lá na universidade no campeonato em 65 gols no primeiro semestre entendeu estou jogando muito estou machucado mas estou me recuperando e vou voltar então os nossos atletas chinas e grandes sejam bem-vindos ao PSL isso é importante da conversão do PSL nessa disputa eleitoral com esse espírito de família de união porque eu acho que nós só temos juntos todos nós venceremos muito obrigado pela atenção um forte abraço a todos e sejam bem-vindos valeu vereador Cristóvão nossa excelência imagina as exclusivas primeiro eu sei que nossa excelência é goleiro goleiro não pode ser artilheiro e segundo dizer que Pereirinho ainda joga bola é difícil não Chico eu estou jogando só no ataque agora eu mudei de posição só jogo no ataque agora do SJ Notícias em instantes nós ouviremos os pré-candidatos é bom lembrar que a pista franqueada alguns escolheram falar no sugestão do secretário do partido do PSL no auditório aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão que veio prestigiar a convenção do PSL aqui do meu lado delegado Marcos Afonso Júnior tudo bom delegado a importância da pré-candidatura do show a 2016 é uma alegria para todos nós que estamos aqui presentes até porque observamos aqui o apoio a maciça aliás para ele e isso é bom ele disse a verdade ele disse que nós queríamos ouvir a defesa da nossa força pública a defesa dos animais a defesa da sociedade então é importante muito a defesa e é importante para o que a gente transferava graças a Deus que o PSL vai ter o nosso vereador aqui em São Luís e agora podemos trabalhar com mais afim com essa campanha aqui no show graças a Deus pedir a Deus que consigamos eleger muito representante diferente alguém que mude esse lado que a política veio trazer esse lado negativo que a política trouxe aí mas a gente vai se levar no nome da campanha ali vai ser diferente se Deus quiser e daí vamos partir para o campo maior com o cara bem melhor conversamos então com o delegado Marcos Afonso Júnior que veio prestigiar a pré-candidatura o show a 2016 vamos começar aqui com o doutor Márcio doutor Márcio que veio também apoiar a pré-candidatura o show a 2016 a importância dessa candidatura para a capital Maranhense a importância da candidatura do doutor Sebastião do doutor é a ética na política pública para analisar a questão da política pública e isso ele vai conseguir e vamos chegar e ele viu o vereador já vereador Sebastião conversar o doutor Márcio e o doutor Márcio que veio também partindo de novidas ocupações e a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá e assim sucessivamente S.J. Notícias, eleições de 2016, da convenção do PSL aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Nesta manhã de sábado, muita gente aqui do auditório da Assembleia Legislativa que veio prestigiar a convenção do partido PSL aqui na capital maranhense. Quem assiste televisão sabe que é um sistema político e precisa ser uma reforma política de mudança. É como eu vim dizendo, a política hoje se tornou uma política capitalista, mas ela sempre foi uma política socialista. Sabe por que a cara ali, por que você se sugerir a convenção do PSL para as eleições de 2016 na capital maranhense? S.J. Notícias, eleições de 2016, da convenção do PSL aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. S.J. Notícias, eleições de 2016, da convenção do PSL aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Imagens exclusivas, S.J. Notícias, presidente do PSL Jovem do bairro Sadeano. S.J. Notícias, presidente do PSL Jovem do bairro Sadeano. S.J. Notícias, presidente do PSL Jovem do bairro Sadeano. S.J. Notícias, presidente do PSL Jovem do bairro Sadeano. S.J. Notícias, presidente do PSL Jovem do bairro Sadeano. Com licença. anos, não sabia ler e escrever, sabia mal assinar meu nome. Conheci o vereador Chico Carvalho. Entrei na vida pública, pode-se dizer, no movimento estudantil. Como presidente do Grêmio da Escola Cunho Ribeiro da Silva, falo com muito orgulho de onde eu aprendi a ler e escrever naquela escola da comunidade do bairro do Sarviano, da Arreta Quibacaba. Com muita satisfação, é um prazer imenso fazer parte dessa família PSL. O PSL é uma família que se chama orgulho aos seus filiados, aos seus líderes, que faz da história de todos.